Falando de Bocha, o presidente Rafael Vans Borges, ele que é um dos maiores bochófilos do Brasil e também do mundo, criou aí há alguns anos uma entidade paralela e resolveu criar, junto com os adeptos da Bocha Rolo, a Federação Catarinense de Bocha Rolo, que está trabalhando intensamente com a sua TV, com transmissões esportivas, inclusive o 7 de Braço Norte foi campeão da primeira divisão, isso mesmo, foi campeão da primeira divisão, jogando no último final de semana em Blumenau, você vai acompanhar no final da matéria o último ponto e a conquista do título dos Braços Nortenses. Então Rafael Vans Borges fala, coladinho com a matéria, tem esse vídeo fantástico da Febosk TV, e o Rafael fala que a Bocha vai estar nos joguinhos abertos de Santa Catarina, atenção quem gosta da Bocha, ano que vem, nos joguinhos a Feesporte liberou, então Rafael conversa conosco aqui no Na Torcida. A Febosk tem uma programação anual, em 2024 nós realizamos 16 competições e para 2025 nós vamos realizar 21 campeonatos, em todas as faixas etárias, desde o sub-18 até os Master, acima de 50 e também a melhoridade acima de 60. Então ela é uma entidade que ela está com o objetivo de fomentar a Bocha, né, Bocha que é o segundo esporte mais praticado no estado de Santa Catarina, é a segunda modalidade dos jogos abertos em maior número de municípios inscritos, então para isso aí ela demonstra a força que tem. E agora com a organização que a Febosk trouxe para todos os desportistas da Bocha, com certeza nós estaremos colhendo grandes frutos, né, a partir de 2025. Nós conseguimos na última semana um momento histórico para o esporte da Bocha catarinense, né, nós conseguimos a aprovação tanto do Conselho Estadual de Esportes quanto a Feesporte para incluir a Bocha nos joguinhos abertos de Santa Catarina, que é um evento na faixa etária até 18 anos. Então toda garotada até 18 anos terão a partir de 2025 uma competição promovida pela Feesporte em parceria com a Febosk para essa faixa etária que será contemplada. Esse é um momento histórico para o nosso esporte devido a anos, né, a décadas que já poderia ter sido feito isso e nós conseguimos através da Febosk nesse primeiro ano de existência. Parabéns a todos aí por esta grande conquista. Para finalizar, agradecer ao amigo Eduardo Ventura, né, por essa oportunidade de divulgar a nossa Bocha e esperamos em 2025 ser um ano repleto, né, de grandes conquistas, como esta da inclusão dos Joguinhos Abertos, que venha muito mais. Um abraço, até uma próxima oportunidade. É, o Elton só tem mais uma Bocha, hein, e tem uma para trás, o Jailson. Vamos ver agora o que vai fazer. A equipe de Blumenau fica de novo no espeto. Jailson. Jogou ali o Elton, pegou. Elton pega. Tem duas para trás para tentar colocar o ponto Jailson. Ponto no chão ali de 50 para 60, né, tem o ponto no chão. Tem duas jogadas para fazer o Jailson. Se colocar uma, a equipe do Braço do Norte vence a disputa do trio. Jailson joga. Jailson joga. Jailson joga. Joga ali. Vamos ver. Agora sim acabou. Agora sim acabou. Então é confronto no trio Vitória do Braço do Norte. Manter o pique até a gente conhecer o campeão. Mas nós estamos juntos. Nós estamos juntos.